Eu vim aqui, irmãos, falar um pouquinho com Jesus, aí ele falou assim, grava, aí ele falava assim comigo, filha, tem um jovem, este jovem, ele foi tão humilhado, e Deus falava assim, todos conseguem ver onde ele está, pois ele está, olha o mistério de Deus, em um lugar muito baixo, de muita humilhação, e todos estão conseguindo ver onde ele está, pois ele está no baixo, no poço da humilhação, Jesus fala, mas eu vou colocar ele no alto, tão alto quanto uma montanha, que ninguém vai poder, ninguém vai poder, olhar de cima para baixo, para ele, olha o mistério de Jesus, porque ele estará no alto, vão olhar de baixo para cima, porque é isso que eu faço com os humilhados, a palavra de Deus diz que Deus exalta os humilhados, não vão olhar de cima para baixo, porque não vão poder, porque vão estar no baixo, vão olhar de baixo para cima, e glória ao teu nome, Jesus, Jesus fala assim, você é um jovem, a iluminação está pouco, irmãos, porque já é hora de dormir, jovem, você foi tão humilhado, que até o pão, para você foi com choro, para você ter o pão que comer, foi humilhação, foi chorado, Jesus fala, mas sou eu Deus que contemplo os humilhados, e te contemplei, filho meu, em questão de pouco tempo, a exaltação de Deus é, eu sinto aqui, irmão, o grande mover de Deus a favor da tua vida, Jesus fala assim, nada ficará como está, vai haver mover do céu mudança na tua vida, tudo mudará, Jesus, ele te vê no baixo, mas sou eu Deus que te coloco no alto, o homem vai olhar e vai dizer, como conseguiu subir, mas você vai responder assim, eu não subi, foi Deus que me colocou, eu vejo muito degraus da exaltação de Deus na tua vida, vão querer até atrapalhar para você não subir nesta escada, que é a escada da exaltação de Jeová, Jesus fala na tua vida, mas sou eu Deus, sou eu Deus, que ai de quem tentar atrapalhar a tua subida, Jesus fala, porque a tua subida já foi decretada e programada no céu, a tua subida, filho, vai vir do céu, e não há quem vai atrapalhar o meu mover na tua vida, filho, batalho por ti, com espada de fogo, os mistérios que tenho contigo são grandes, é, Jesus fala assim muitas vezes, você sente o meu poder na sua vida, e você não entende, Jesus está falando assim para ti, sou eu filho, manifestando a minha glória, manifestando o meu poder, filho, na tua vida, ei, não se assuste, não sou eu, eu, meu mover é muito grande, trabalho como quero, ai Jesus fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã, pela manhã você vai ver este vídeo, é Deus, falando contigo.